Olá, seja bem-vindo aqui no canal, eu sou o Tom Brito e hoje mais um vídeo aqui de móveis industriais, tá? Hoje vai ter aqui um cabideiro com a prateleira, é um mini cabideiro, vamos dizer assim. Ele é pequeno, mas ficou muito bom, muito bacana. Espero que vocês gostem, é um projeto bem fácil de fazer e para você que está iniciando na serralheira industrial, provavelmente vai ser um projeto muito bom para quem está iniciando também. Então já deixe um comentário aqui para mim, tá bom? Inscreva-se no canal também e deixe o seu joinha. Então bora para o vídeo. Bom gente, então para esse projeto aqui eu vou utilizar dois pedaços desse, ó. Metalão 20x20, cortado aqui 45 graus e aqui também 45 graus com 60 centímetros. Então são dois desses, aqui tem mais porque eu estou fazendo três peças, mas para uma peça são dois desses aí. Dois desses aqui, ó, estou com 29 centímetros. A mesma coisa. Eu vou precisar de quatro desses aqui, sendo que, olha só, como é o corte dele. Ó, esse aqui já é, já vai ter uns aqui que vão ser o contrário. Ó. Então são dois, um corte, 45 graus aqui e 45 graus aqui. Nesses dois o corte é 45 graus aqui e 45 graus assim, tá? Deu para entender, né? Eles são invertidos. Dessa ponta aqui até a outra ponta, 8 centímetros, tá? Então vamos lá para a montagem. Então inicialmente eu tenho que fazer duas peças dessa aqui, ó. Já estão ponteadas, tá? Então para isso, eu tenho aqui já, esse ferro já está aqui em 90 graus aqui, tá? Já me ajuda. Coloco uma peça aqui, a outra aqui e já posso pontear. Então eu vou pontear todos, tá? Vou encher todas essas sodas aqui. Esmerilhar para poder vir para a segunda parte. Então eu vou adiantar um pouco o vídeo, né? Para não ficar longo aqui. Vou fazer alguns cortes também. Bom, gente, então já está tudo com a soda aqui. Fiz furo aqui, ó. Só de um lado, do outro não. Lembrando aqui, eles têm que estar assim, ó. Os cortes, tá? Um de frente para o outro, ó. E furado apenas de um lado e do outro não. Isso aqui vai ser para fixação na parede. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Bom gente, eu esqueci de mostrar aqui a parte da pintura, mas é algo bem simples, tá? Eu pinto com essas latinhas aqui, spray. Primeiro a gente passa um prime, pode notar aqui que está um pouco amarelado aqui, a gente passa o wash prime no pincel mesmo e depois pinta com essas latinhas, como eu vou fazer aqui. Tchau. 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 Bom pessoal, então a tábua aqui já está invernizada, foi passada seladora e verniz, tá? Nesse lado aqui, nas laterais. Nessa parte aqui foi só a seladora mesmo. Então essa aqui vai ficar para baixo e essa parte de verniz aqui vai ficar para cima. Eu acho que eu vou colocar ela assim, com o verniz para baixo. Coloca essa peça aqui. Vou utilizar aqui parafusos de 4 centímetros. Bom, então aqui a peça já está concluída, né? Tem esses furos aqui, ó, esse e esse aqui, que é para fixação na parede. Então vai ser parafusado assim na parede. Aqui vai servir como uma prateleira e aqui como cabideiro. Vou fazer aqui algumas imagens e vou tentar também pegar alguma imagem depois que o cliente instalar. Tchau. 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 Tchau.